Muito bem, Douglas MPJ, para o vídeo 54, é Por que a internet transformou as pessoas em haters? Meu Deus, Douglas MPJ aqui falando contigo e... Ó, Eduardo Volátil, lembrando, há algumas pessoas, não todas, galera. Isso aí. Vamos lá, então, Eduardo. Como é que é esse negócio de hater? O que é um hater? Eu sei, mas eu vou perguntar pra você, vamos lá. Galera, eu acho que o que é muito pessoal, mas, na minha opinião, um hater é a galera que tem uma visão sobre o que a pessoa em questão tá fazendo, né, profissional ou artista, tem uma visão negativa e não guarda a sua opinião pra si. Joga nas redes sociais, vai lá e comenta no post do artista, no post do empreendedor, gerando aí uma briga, uma discussão que, porventura, é totalmente desnecessária. Então, por exemplo, a gente tá aqui, pô, aqui daí vem o Bob Burkitt, que é um dos maiores clientes do mundo, vem fazer aqui uma seriezinha, a galera vai ver um hater, ah, esse cara aí já passou, já tá velho, o cara é um hater. O cara tem uma opinião sobre a vida do cara, sobre o trabalho dele, mas, assim, não guarda uma opinião negativa pra ele, que é espalhar pro mundo, e a internet deu poder, é isso, né? Não, e eu acredito muito, sabe o que? A questão do hater, por que que hoje tem mais? Porque, atrás de um computador, esses caras são muito machos. É, exatamente, pessoalmente, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, entendeu? Porque dá muito poder pra ele, às vezes ele acha que ele não pode ser rastreado, entendeu? Que ninguém vai fazer nada. Na internet não existe esse negócio, entendeu? Pode acontecer, de uma hora dá ruim. Você já viu aquela história do lutador? Já viu aquela história do lutador? O lutador, ele perdeu essa luta, e os caras foram lá no Twitter e falaram um monte de água, né? E teve um especial que falou umas coisas que afetou esse cara, né? Afetou psicologicamente esse atleta. Esse atleta. Aí ele falou assim, ah, é? Beleza, então. Já que você é o cara mesmo, vou ir na sua casa aí pra tirar essa história limpa. Meu Deus, o que que acontece? Pera aí, vai vendo a história. Vamos andando aqui pra não atrapalhar eles andarem. Aí, o que que é a grande sacada do negócio? A internet, como gosta da zoeira, falou assim, eu sei... Criou um evento, criou um evento. Não, pera aí, eu sei onde ele mora. Mandaram o endereço dele. E aí, ele não satisfaz, falou assim, eu duvido que você vinha aqui, você é um bosta. Começou a falar um monte de coisa pra ele. Meu Deus. Aí, ele falou assim, beleza, tô pegando o meu jatinho aqui, tô indo pra sua cidade. Rapaz, e o cara botando pilha mesmo, porque eu não tava acreditando que ele ia vir. E ele foi, esse atleta foi bater lá na casa dele. O atleta foi lá? Lá na casa dele. Isso é real? Real. Depois eu não lembro a matéria, mas eu vou procurar o nome e deixo pra vocês. Bizarro, bizarro. Por quê? Olha só o nível que chegou da zoeira. O cara foi lá e zoou o atleta. O atleta foi lá e buscou o cara lá na casa dele. Pegou o jato dele, foi lá na casa dele. Não conseguiu falar com o moleque. Óbvio, ele até tá se cagando, tô dentro de um armário. Sumiu, né? Sumiu no mundo. Mas o que ele pensou? Posso zoar, posso falar o que eu quiser, que ninguém nunca vai vir atrás de mim. Então você que é hater, tome cuidado que uma hora ou outra a conta chega, meu amigo. A conta chega. A conta chega de várias formas. Tanto física, quanto, cara, perder tempo, né? Gastar da tua energia difamando ou dando uma opinião negativa nas redes sociais de outra pessoa. É totalmente, cara... Desnecessário, hein? Desnecessário, antiprodutivo. E assim, você não vai conseguir nada com isso. Você poderia canalizar toda essa tua energia pra produzir conteúdo. Então é, se você se acha melhor que o cara... Pode fazer, velho. Pode fazer algo melhor que ele, não difamar ele. Porque a grande parada de criticar é você ensinar, mano. O cara que ensina, ele não vai ficar te criticando. Entendeu? O cara que realmente ensina, que tá preocupado contigo. Agora, o cara que tá só de um jeito de apontar defeito, é difícil essa pessoa crescer na vida. Porque é a vida dela desse jeito, né? Ela fica muito mais feliz em criticar do que somar. Lembrando, galera, a internet, ela deu voz a todas as pessoas. Hoje, qualquer pessoa, né? Tem voz. Consegue falar pra pessoas do mundo inteiro. Só que o conteúdo dessa informação é algo que tem que ter um crivo pessoal. Nem todo mundo tem esse crivo, né? Aquela negócio de papar na língua. Tem que ter bastante cuidado pra você não se queimar na internet, queimar a tua imagem, o teu nome. Porque depois que é queimado uma vez, raramente a internet esquece, tá, galera? Então, vamos ficar de olho nisso. Não seja um hater, seja um estimulador de pessoas, de atletas, como a gente tá aqui no Éden. Prestigiando essa galera top aqui, andando de skate, treinando. Um dia, esse brother pode estar no X Games e a gente tá aqui pra gravar isso. Show de bola. E aquele negócio, Deus perdoa, mas é a internet não. É a internet não. A gente se vê na próxima. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar. Valeu e fui.